É, torcedor vascaíno, já já tem Vasco da Gama e Cruzeiro. Às 7 horas da noite, dentro do Mineirão, o gigante da colina enfrenta o Cruzeiro na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma guerra dentro de campo, um jogo decisivo, uma grande final para ambas as equipes. A equipe que vencer essa partida de hoje à noite, muito provavelmente garantirá a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E além do mais, além de garantir a permanência, a equipe que sair hoje do Mineirão com os três pontos, muito provavelmente também garante a vaga na Sul-Americana de 2024. Então é um jogo que poderá virar a chave, tanto do Vasco quanto do Cruzeiro. Agora é ver quem conquistará os três pontos. Isso é claro, a gente vai trazer a vocês todos os detalhes desta grande decisão, falar sobre o Vasco da Gama, falar sobre a chegada no hotel na noite de ontem em Belo Horizonte. Uma chegada que foi muito conturbada, atrasada. O elenco chegou no hotel na madrugada, inclusive desta quarta-feira, por volta da meia-noite e meia, uma hora da manhã. O elenco descansou, teve um período até curto para isso, mas vai entrar em campo hoje, visando esta grande vitória, este grande trunfo contra o Cruzeiro, dentro do Gigante da Pampulha. Além dessas, muitas outras informações, falaremos também sobre o momento do Vasco da Gama na tabela, o momento do Cruzeiro na tabela, reforços que o Vasco da Gama tem para essa partida, falar também sobre os jogos marcantes deste confronto entre Vasco da Gama e Cruzeiro, e muitas outras informações. É um pré-jogo do Gigante, agitado, movimentado, que com toda certeza deixará vocês muito animados com este Vasco Cruzeiro, que acontecerá às 7 horas da noite. Mas olha, Vascão, antes de começar este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Você que está aí à procura de um canal que fale de Vasco, de um canal que te deixe muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, de um canal que, é claro, também tenha um conteúdo muito profissional, achou? Esse é o canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Acorda, Vascão, sempre às sete horas da manhã, Fala Gigante às duas horas da tarde, e o Boa Noite Gigante por volta das oito horas, sete horas da noite. E é claro, hoje, como é dia de Vasco, mudamos a nossa grade. Temos o Fala Gigante, mas é mais um pré-jogo do Gigante, e o pós-jogo do Gigante sempre após as partidas do Vasco da Gama. Então, fique muito atento, fique muito ligado, para que você não perca nada se tratando de nosso, do nosso Vasco da Gama, aqui através do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora, então, falar logo de Vasco da Gama, pois olha, torcedor, hoje teremos pela frente um jogo decisivo, um confronto que poderá ficar marcado na história do Vasco da Gama. Pelo menos, com toda certeza, será um confronto daqueles que nós olhamos para uma temporada e pensamos, esse jogo marcou o ano do Vasco da Gama. Esse, com toda certeza, esse jogo entre Vasco e Cruzeiro, essa partida entre Vasco e Cruzeiro dentro do Mineirão, marcará a temporada do Vasco da Gama. Poderá ser um divisor de águas para o Gigante da Colina dentro do ano de 2023. Uma partida que, caso o Vasco vença, colocará o Vasco dentro da Sul-Americana praticamente em 2024, e da Série A também de 2024. Porém, caso o Vasco perca para o Cruzeiro, é uma partida que poderá fazer com que o Vasco da Gama tenha que ficar brigando e lutando contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu chego um pouco aqui ao lado, para vocês entenderem melhor aquilo que eu estou falando. Essa é a atual tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, está na 15ª colocação, com os seus 40 pontos. O Vasco, nesse momento, dos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias seguidas. O Vasco vem de uma vitória contra o Cuiabá no Mato Grosso, uma vitória contra o Botafogo dentro de São Januário, pelo placar de 1x0, e uma vitória contra o América Menina pelo placar de 2x1 no domingo, retrasado com um gol de Paia aos 49 minutos do segundo tempo. Antes dessas 3 vitórias, o Vasco havia perdido para o Internacional dentro de São Januário, pelo placar de 2x1, e empatado com o Goiás pelo placar de 1x1 dentro do estádio da Serrinha. Já o Cruzeiro, nos seus últimos 5 jogos, não vende resultados tão bons quanto o Vasco da Gama. Se o Vasco, nos últimos 15 jogos, nas últimas 5 partidas, conquistou 10 pontos, O Cruzeiro, nos seus últimos 15 pontos disputados, conquistou apenas 6. Então, o aproveitamento do Vasco, nas últimas 5 partidas, é bem superior do que o aproveitamento do Cruzeiro. Quase o dobro, né? O Vasco conquistou 10 pontos de 15, e o Cruzeiro conquistou apenas 6 de 15. O Cruzeiro, nos seus últimos 5 jogos, vem de uma vitória contra a equipe do Fortaleza dentro da Arena Castelão, uma vitória que aumentou o ânimo do Clube Mineiro, mas vem de 3 derrotas seguidas antes dessa vitória. Uma derrota para o Coritiba dentro da Vila Capalhema, uma derrota para o Internacional dentro do Mineirão, e uma derrota para o São Paulo dentro do Morumbi. Além disso, dessas 3 derrotas, antes delas acontecerem, o Cruzeiro vinha de uma vitória pelo placar de 3x0 sobre o Bahia, dentro também do Mineirão. Então, são situações diferentes, são momentos diferentes dessas duas equipes, enquanto o Vasco da Gama vem de um momento bom, vive-se uma expectativa sim de conquistar a vitória hoje dentro do Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vem de um momento de muita oscilação dentro da temporada. O Cruzeiro, pela primeira vez, na penúltima rodada, chegava ao Z4, enquanto o Vasco, pela primeira vez nas últimas rodadas, saía da zona do rebaixamento. Então, esse é o momento. O Cruzeiro vive um momento de queda na competição, mesmo faltando cinco rodadas para o seu fim, enquanto o Vasco vive um momento de crescente dentro do Campeonato Brasileiro, faltando pouco tempo para o terno. Momento, inclusive, oposto das duas equipes, se tratando de números. O Vasco, hoje, que será o adversário do Cruzeiro, e o Cruzeiro, que será o adversário do Vasco da Gama, vive momentos diferentes com relação a sistema defensivo e sistema ofensivo. Enquanto o Cruzeiro, próximo adversário do Gigante da Colina, nesta noite de hoje, no Mineirão, é o dono do pior ataque da competição, com apenas 30 gols marcados. Por outro lado, o Cruzeiro também possui a melhor defesa, com 28 gols sofridos. Ou seja, o Vasco, hoje, enfrentará uma equipe que é tanto o pior ataque do Campeonato Brasileiro, quanto também a melhor, a segunda, perdão, melhor defesa da competição, com apenas 28 gols sofridos. Momentos diferentes das duas equipes, um jogo que, com certeza, será marcado por um jogão, uma decisão, como a gente trouxe. Caso o Vasco da Gama vença, chega a 43 pontos, ultrapassa Santos Internacional, e termina essa rodada na 13ª colocação. Só para evidenciar, essa será a tabela finalizada, após a partida entre Vasco e Cruzeiro, se o Vasco conquistar essa vitória, hoje, dentro do Mineirão. Vasco vai a carente em 3 pontos, e termina essa rodada, termina, né, nessa partida, pois é uma rodada atrasada. Então, acaba esse jogo, na 13ª colocação, na frente de Cruzeiro, Santos e Internacional, e com o mesmo número de pontos, do Fortaleza, que é o 12º colocado. quase dentro da Sul-Americana de 2024. Para mim, para o Lucas, Vasco disputar uma Sul-Americana em 2024, seria algo gigantesco. E não se surpreendam se isso acontecer, não é uma loucura. Hoje, a grande maioria dos sites especializados nas previsões de Campeonato Brasileiro, apontam o Vasco hoje com mais chances de uma Sul-Americana, do que chances de um rebaixamento. A página, né, chances de gol, aponta que o Vasco hoje tem 17% de chances de disputar a Sul-Americana, enquanto apenas 16% de cair a Série B. Espião estatístico do GE, Globo Esporte, aponta que o Vasco tem 51% de Sul-Americana e 13% apenas de um rebaixamento. O Infobola não calcula o valor da Sul-Americana, mas calcula que o Vasco tem apenas 17% de chances de um rebaixamento. E a probabilidade de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que o Vasco tem 47% de chances de uma Sul-Americana e apenas 13% de um rebaixamento. Ou seja, hoje, para muitos, o Vasco tem mais chances de chegar a Sul-Americana em 2024 do que cair a Série B do ano que vem. E a partida de hoje, torcedor vascaíno, será fundamental. E o clima é esse. O clima é de festa, o clima é de decisão. Não à toa, ontem, o elenco chegou a BH por volta da meia-noite e meia. Informações que tivemos é que a delegação vascaína chegou tão tarde assim porque houve um problema de avião com dificuldade de alojar as bagagens de mão, o que acabou atrasando em uma hora a chegada da delegação à capital de Minas Gerais. Mesmo bastante cansados devido a toda essa demora, informação que tivemos também é que os atletas quiseram atender aos mais de 50 torcedores que ficaram até a hora da chegada. Marlon Gomes foi liberado e esteve junto à delegação. Veguete, que foi absolvido ontem no julgamento do STJD, também viajou com um grupo apenas Luca Orejani e Eric Marques que estiveram ausentes dessa viagem para Belo Horizonte. Todo o elenco sendo recebido com festa ontem à noite em Minas Gerais. O que podemos esperar, torcedor, para essa partida de hoje à noite contra a equipe do Cruzeiro? Qual é a expectativa para enfrentar o Cruzeiro hoje dentro do Mineirão? Importante lembrar, o Cruzeiro hoje atua dentro da sua casa sem público. O Cruzeiro hoje estará sofrendo a primeira partida de punição, estará atuando pela primeira partida da punição de 30 dias que terá pela frente do STJD pela confusão que aconteceu no sábado retrasado na Vila Capanema entre torcedores do Cruzeiro e do Coritiba dentro do gramado do estádio. O Sérgio Vasco hoje enfrenta um Cruzeiro dentro do Mineirão sem público. Estádio vazio. Informações importantes que, é claro, mudam automaticamente o clima do jogo, o clima desta decisão. Com certeza o jogo será grande, mas seria ainda maior, um jogo de ainda mais pressão para ambas as equipes se tivéssemos a presença do torcedor cruzeirense nas arquibancadas. Porém, devido a todo esse incidente, da forma mais justa que poderia ser, não teremos público hoje dentro do Mineirão. O Cruzeiro hoje estará na beirada de campo novamente com o Paulo Autuori, o técnico interino. Ele é diretor técnico do Cruzeiro e estará aí liderando a equipe novamente na beirada de campo assim como aconteceu no sábado passado contra a equipe do Fortaleza dentro da Arena Castelão. Informação aqui até legal sobre o Paulo Autuori, não sei se vocês sabiam, Paulo Autuori é um técnico que já passou inclusive pelo Vasco em uma passagem mais recente há mais de 10 anos atrás, no ano de 2013, quando comandou o elenco vascaíno ainda quando tínhamos Roberto Dinamite como presidente. Roberto Dinamite fez questão de trazer Paulo Autuori ao Vasco da Gama no momento em que Paulo Autuori foi anunciado dentro de São Januário ele confirmou que era um torcedor vascaíno. Olha o que o Paulo Autuori disse na apresentação oficial com a camisa Cruz Maltina abre aspas sou profissional mas dentro de mim bate espírito amador desculpe mas quando eu perder isso vou ser um bosta dentro dessa situação conheço a história do Vasco porque na infância e na adolescência eu estava sempre nos jogos mas isso jamais me limitou perdão e me limitará nos clubes então hoje teremos na beirada de campo do Cruzeiro o torcedor Cruz Maltina Paulo Autuori é vascaíno e a informação que temos sobre o lado de lá é que a expectativa é que Paulo Autuori mesmo tendo condições de repetir a equipe que foi a campo contra a equipe do Fortaleza nesse último sábado haja mudanças na equipe perdão titular do Cruzeiro chego aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada de como o Cruzeiro vai a campo nesta noite de hoje contra o Vasco da Gama Matheus Jussa volante cruzeirense deve retornar à equipe titular após cumprir uma partida de suspensão Machado hoje o volante Felipe Machado é o favorito para fazer essa dupla de volantes no meio campo cruzeirense Ian Lucas que foi o titular contra a equipe do Fortaleza nesse último sábado deve ir para o banco de reservas no sistema defensivo do Cruzeiro a zaga será mantida com Luciano Castan e Oliveira Oliveira lembrando um atleta que já estava no Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e Luciano Castan foi um dos grandes destaques do Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano passado da primeira divisão e na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 Luciano Castan é um atleta que já estava no Coritiba há muito tempo e chegou ao Cruzeiro nesta temporada então o time provável do Cruzeiro para enfrentar o Vasco da Gama nessa noite de hoje deve ser com Rafael Cabral Oliveira Luciano Castan Marlon na lateral esquerda que é um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro da posição William na direita Matheus Jussi Machado no meio campo Matheus Vital à frente Bruno Rodrigues Nicão e Rafael Elias no ataque está fora do Cruzeiro hoje Lucas Silva Rafael Bilu e Ramiro Lucas Silva no departamento médico um dos grandes destaques do Cruzeiro desta temporada jogador que vinha sendo uma peça fundamental para esse tema de meio campo cruzeirense que vai fazer muita falta para o lado de lá sobre o Vasco da Gama o que temos a trazer sobre o nosso gigante da colina o Vasco deve ir a campo com duas mudanças em comparação com a equipe que entrou em campo contra o América Mineiro no domingo retrasado uma mudança na lateral direita e uma mudança também na ponta direita na ponta direita no jogo contra o América tínhamos a presença do Gabriel Peck porém na ponta esquerda a presença do Alex Teixeira o Alex Teixeira substituiu no jogo contra o América Mineiro o Eric Marcos que acabou sofrendo uma lesão na partida contra a equipe do Botafogo e nem viajou com a delegação para esse jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro e também desfalque a equipe no jogo do sábado que vem contra o Atlético Paranaense no Paraná porém o Alex Teixeira não será mantido entre os titulares e o Rossi ganha vaga no sistema ofensivo porém como o Rossi cai pelo lado direito do campo Peck será movido para o lado esquerdo e o Rossi permanecerá no lugar onde se sente mais confortável atuando a outra mudança acontecerá na lateral direita com a ausência de Paulo Henrique pelo terceiro cartão amarelo suspensão automática Puma Rodrigues deve ganhar a vaga na posição deve não ganhará a vaga na posição então com isso Vasco da Gama vai com um sistema que vem utilizando durante o campeonato brasileiro após a chegada de Ramon esse deve ser o Vasco da Gama que enfrenta o Cruzeiro hoje muito difícil será alterada alguma coisa desse sistema ofensivo do Vasco da Gama importante falar que sobre o nosso gigante da colina o Vasco contará com alguns reforços o Medel que era um nome que poderia ser te falo que nessa partida de hoje contra o Cruzeiro pois estaria servindo a seleção chilena está à disposição Medel foi convocado participou das eliminatórias da partida que teve na sexta-feira passada contra a equipe do Paraguai e a expectativa é que também Medel viesse a participar da partida que teve ontem entre Chile e Equador porém na partida da última sexta-feira o Medel acabou levando o terceiro cartão amarelo e automaticamente ficou de fora desse jogo que aconteceu ontem e por isso Medel teve tempo hábil de voltar para o Brasil após a partida que aconteceu na sexta-feira contra a equipe do Paraguai pela seleção chilena chegou segunda-feira no Rio de Janeiro participou da atividade e entrará em campo com a camisa do Vasco nesta noite de hoje situação semelhante ao PEC PEC também foi convocado não para a seleção principal mas pela seleção brasileira sub-23 PEC passou toda semana no CT Joaquim Grava do Corinthians treinando em São Paulo junto com a seleção foi liberado na segunda-feira treinou com o grupo na terça e ontem já esteve presente viajando junto com o elenco para Belo Horizonte estará também à disposição para esta partida de hoje outro nome que também o Vasco ganha como entre aspas um reforço é o Verrete que ficou nessa dúvida se após o julgamento o Verrete conseguiria atuar com a camisa do Vasco mas deu tudo certo o STJD absolveu o atacante argentino ele estará liberado para enfrentar a equipe do Cruzeiro nessa noite de hoje então o Vasco vai quase com força máxima para enfrentar o Cruzeiro em BH nesta grande decisão do Campeonato Brasileiro é vencer e sonhar com a Sula e fugir do rebaixamento uma derrota porém pode colocar o Vasco numa situação muito complicada neste Brasileirão não há outra situação é entre a cruz e a espada é entre o céu e o inferno é vida ou morte para os gigantes da colina e olha Vascão recordar é viver relembrar é viver como você preferir falar porque as últimas partidas decisivas entre Vasco da Gama e Cruzeiro foi marcada por um lado positivo para o nosso Cruz Maltino os dois últimos jogos que marcaram pelo menos no Campeonato Brasileiro da primeira divisão foram nos anos de 2017 e 2019 o Vasco atuou também contra o Cruzeiro no ano de 2018 mas não ficou tão marcado assim após o ano de 2019 o Cruzeiro caiu e as duas equipes só se encontraram na Série B do Campeonato Brasileiro houve um encontro nesse primeiro turno também em São Januário onde o Cruzeiro conseguiu conquistar a vitória no gol de falta no final do primeiro tempo mas sobre um jogo decisivo em si de Campeonato Brasileiro da primeira divisão fica positivo as recordações para o torcedor Cruz Maltino em 2017 o Vasco da Gama venceu a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão uma situação muito semelhante é o que acontece nesse momento o Vasco brigava para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro durante todo o campeonato porém em determinado momento do ano chegou o Zé Ricardo no Vasco da Gama o Zé Ricardo chegou no Gigante da Colina e virou a chave do Cruz Maltino uma virada de chave tão grande que fez com que o Vasco da Gama vencesse o Cruzeiro dentro do Mineirão e além do mais vencesse outras equipes durante aquele segundo turno do Campeonato Brasileiro e chegasse a pré-Libertadores de 2018 a última vez que o Vasco disputava uma Libertadores foi com o Zé Ricardo no comando e nesse ano de 2017 pela penúltima rodada do Brasileirão a 37ª o Vasco enfrentava o Cruzeiro dentro do Mineirão e uma vitória faria com que o Vasco da Gama dormisse na zona de classificação da Libertadores e o Vasco venceu com um gol de Paulão no escanteio cobrado por Nenê aos 20 minutos da primeira etapa o jogo ficou marcado o Vasco naquele momento ia 53 pontos um ponto a mais que o Botafogo que na época era o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro e praticamente confirmava a sua vaga na Libertadores de 2018 então a vitória contra o Cruzeiro em 2017 colocou o Vasco na Libertadores de 2018 e uma vitória também contra o mesmo Cruzeiro porém não no Mineirão mas dentro do Januário e em 2019 além de colocar o Vasco numa competição internacional no ano seguinte a Sul-Americana rebaixava praticamente o Cruzeiro o contexto de 2019 foi muito semelhante ao contexto atual do Gigante da Colina no ano de 2019 numa segunda-feira o Vasco enfrentava a equipe do Cruzeiro uma partida em que o Cruzeiro tinha que vencer de qualquer forma e o Vasco também tinha que vencer de qualquer forma as duas equipes na época se enfrentavam com o objetivo de se livrar da zona do rebaixamento pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro o Vasco na noite ganhou pelo placar de 1x0 com um gol marcado por Fred Guarim a vitória fez com que o Vasco matematicamente se livrasse do rebaixamento e se colocasse muito perto da Sul-Americana de 2021 e a derrota para o Cruzeiro fez com que a equipe de Minas Gerais se afundasse numa crise sem fim o Cruzeiro ficou muito próximo daquele primeiro rebaixamento de sua história no ano de 2019 após a vitória do Gigante da Colina pelo placar de 1x0 o Vasco colocou o Cruzeiro praticamente dentro do abismo fez com que o Cruzeiro caísse a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada e dessa vez a história se repete Vasco e Cruzeiro novamente se enfrentam em um momento de luta contra o rebaixamento e em um momento numa situação que caso o Vesco vença o Cruzeiro assim como foi em 2019 o Vasco ainda não matematicamente se livrará do rebaixamento mas fica numa situação muito confortável na tabela fica inclusive perto da zona de classificação para a Sul-Americana assim como foi em 2019 e empurra o Cruzeiro praticamente para dentro da zona situações semelhantes assim como foi em 2019 e a gente espera que aconteça novamente em 2023 a gente fica por aqui esse foi o pré-jogo do Gigante o pré-jogo do Vasco da Gama de Vasco da Gama e Cruzeiro e contamos é claro com o seu like seu joinha seu gostei a sua participação aqui embaixo vamos que vamos se inscrevam compartilhem o nosso canal como sempre falamos aqui saudações Vascaínas Música